E aí pessoal, canal PES Interativo na área, eu sou o Fernando Mendes e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso querido e amado PES 2017, galerinha, e no vídeo de hoje, o nosso último vídeo de PES 2017, pessoal, vamos falar sobre as nossas metas, as metas que nós cumprimos e as que nós não cumprimos durante esse jogo que marcou época, pessoal. Então, fiquem ligados aí, porque vai ser um vídeo muito top e eu creio que você vai gostar, beleza? Então vamos começar já com a nossa primeira meta, que é as divisões do MyClub. Bom, galerinha, aqui nas divisões do MyClub nós vencemos aí, a primeira divisão era uma das nossas metas, nós vencemos por quatro vezes, pessoal, inclusive uma delas foi durante uma live no Facebook. Então, a primeira meta já foi cumprida, pessoal! E a nossa segunda meta vem das divisões online. As divisões online nós ficamos na sexta divisão, pessoal. Eu não joguei muito essa divisão, apesar de ter muitos jogos aí, né? Eu particularmente não me lembro de ter jogado isso tudo, mas enfim, nós conseguimos chegar na sexta divisão, porque eu não dei muita importância para essa divisão, né? Eu não foquei bastante como eu foquei no MyClub. Vou focar agora no final, então por isso que aumentou um pouquinho os jogos, mas eu tinha chegado até a terceira divisão nessas divisões aí, mas eu parei porque estava um pouco desmotivado e tal. Mas aí, estamos indo na sexta divisão nas divisões online, beleza? Vamos para a próxima meta, então, que é chegar aos mil pontos, tanto no MyClub quanto nas divisões online ou em um ou em outro, pessoal. Bom, todos sabem que chegar a mil pontos não é uma tarefa muito fácil. Todos sabemos que, dependente do time que você joga, você chega mais rápido ou você chega mais devagar. Você pega um time mais fraco, você ganha mais pontos quando ganha. Você pega um time mais forte, você ganha menos pontos quando ganha. Você pega um time mais fraco, você perde menos pontos quando perde. E quando você pega um time mais forte, você perde muito pontos quando perde. Então, eu meio que me desmotivei nesse critério, porque eu cheguei bem perto, pessoal. Você vê que aí nas divisões online eu consegui quase chegar a 900, mas eu já tinha chegado a 900, eu tinha passado, na verdade. Mas devido às derrotas, eu perdi muitos pontos. E no MyClub, então, nem se fala, pessoal. Eu cheguei a 970 pontos na época daquele empresário especial da Liga Inglesa, né? Que o time... Eu tinha um time muito bom do solo da Liga Inglesa e minha força do time era 2.280, se não me engano, na época. Eu ganhava bastante pontos. Ganhava, tipo, 9, 10 pontos por vitórias. E quando eu perdi, eu perdi mais ou menos 6, 7. Às vezes até a mesma quantidade. Mas era algo mais justo, né? Depois que acabou, meu time já tinha que ser um pouquinho mais forte. Eu já não conseguia mais jogar. Ganhava 3, 4 pontos. E quando eu perdi, eu perdi 17. Na minha última partida do pé 2017 mesmo, eu perdi 17 pontos em um jogo apenas. Então, essa daí vai ficar pro pé 2018, pessoal. Vamos então para a próxima. nossa próxima meta era ter mais vitórias do que derrotas. Vamos ver como ficou, então? Bom, como vocês puderam ver, nas divisões online nós tivemos mais vitórias do que derrotas. E também no MyClub da mesma forma. Então, essa meta foi batida. Talvez você pode pensar assim, nossa, mas você perdeu muito. E realmente, eu perdi. Eu não sou o melhor jogador de pés que existe na face da terra, pessoal. Sou um mero jogador admirador do jogo. Então, eu foquei muito enquanto estava no pé 2017 em fazer tutoriais, em fazer videoaulas, em fazer poucas lives. Então, eu não foquei muito em jogar precisamente. Tem gente pessoal que só joga divisões. Tem gente que só joga MyClub. Então, tem gente que sai muito bem. até mais do que muitos de nós. Mas, na medida do possível que eu pude jogar e que eu fui fazendo os meus jogos, eu fui ganhando bastante, fui perdendo bastante, fui empatando bastante também. Então, essa meta foi cumprida. Vamos para a próxima, então? Vamos dar uma olhada agora nas competições online, pessoal. Vamos ver o que nós ganhamos, o que nós participamos, como nós fomos bem, se nós fomos mal. Vamos ver como ficamos. Bom, pessoal, nas competições online, deem uma olhada aí nos nossos resultados. Nós ganhamos algumas. Outras nós participamos bastante e não ganhamos quase nada. Mas aqui, uma das minhas maiores conquistas, MyClub Open. Só ganhei um, galera. E a menina dos meus olhos, que eu consegui aí, que foi vencer uma das fases classificatórias da PES League, galera. Quando começou, na primeira semana, eu estava na sétima divisão. Então, competições online, ok. Virando a página agora, pessoal, vamos falar de montar um Dream Team, pessoal. A última meta é de montar um Dream Team no MyClub. E olha só o time que nós montamos, galera. Você pode conferir com o nosso time titular, quantas reservas são uma verdadeira seleção, galera. Nós gastamos muito tempo no MyClub. Nós farmamos muito GP para conseguir essa galera aí. Nós tivemos aí muita sorte também. Vocês que acompanham o nosso canal durante esse período, vocês viram que fizemos bastante Ball Opens e nós fomos muito bem em grande parte deles. Então, está aí a nossa seleção, nosso Dream Team, que foi concluída a nossa meta de montar um excelente time para jogar no PES 2017. E no PES 2018, vamos ter essa meta mais uma vez, hein, pessoal? A nossa próxima meta, pessoal, vem de farmar um milhão de GP. É, galera, para montar um time desse, você tem que ter bastante GP, né? Então, vejam aí o nosso quadro. Nós conseguimos farmar um milhão e trezentos mil GPs jogando bastante, galera. Então, farmar um milhão de GPs foi uma das metas concluídas. A nossa próxima meta, pessoal, chegar a cinco mil inscritos no YouTube, galerinha. Olha só, hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós já temos 5.257 mitos inscritos no nosso canal, galera. 264.165 visualizações no canal. Para um canal pequeno como o nosso, um canal que está no ar há pouco tempo, nós não temos nem um ano, nós temos aí oito meses apenas de canal. Nós ainda não tivemos ainda um vídeo, galera, que bombasse, né? Que estourasse. Mas eu creio que ainda vai, vamos ter ainda no PES 2018. Vamos aumentar muito essas visualizações aí também. Beleza, pessoal? Então, graças a vocês nós batemos essa meta aí. Porque essa meta só foi possível, galera, sonhar com essa meta no mês passado. Ela nem estava aí nos nossos planos. Mas quando nós vimos o potencial que o canal poderia chegar e onde nós poderíamos, o que nós poderíamos alcançar, eu coloquei essa meta aí como um alvo. Nós conseguimos também, graças a vocês. Muito obrigado, pessoal. E agora, pessoal, aqui começa o chororo. Aqui começa a parte difícil do canal, que é ter 5 mil seguidores nas redes sociais, pessoal. Meus amigos, não está fácil. Nas redes sociais não está fácil, galera. Então, eu creio que vocês, pessoal, assim que acabasse o vídeo, fossem os nossos links que estão aí na descrição do vídeo e nos ajudassem. Pessoal, olha só quantas pessoas apenas nós temos nas nossas redes sociais. No Facebook, onde nós temos mais amigos, galera. É a galera top que tem lá no Facebook. Olha, no Instagram, muito pouco também, muito pouco. Na nossa página do Facebook, galera, tem até uma quantidade razoável de pessoas, né? Por se tratar de uma página de Facebook. É muito pequena ainda, mas tem uma porcentagem razoável de pessoas. E no Twitter, galera, pela madrugada, hein? A gente me ajuda no Twitter, pessoal. Siga-nos no Twitter, galera, para vocês ficarem por dentro das novidades. Porque muitas das vezes o YouTube não te avisa que tem vídeo novo no canal. E lá pelo YouTube, está instantaneamente, galera. Quando a gente lança o vídeo, já é compartilhado no YouTube. No Twitter, melhor dizendo. É instantâneo, cara. Lançou no YouTube, já está no Twitter, galera. Porque é linkado uma coisa com a outra. Então, siga-nos no Twitter para você ter acesso aí a nossas informações e nossos conteúdos. Ah, eu não tenho uma conta no Twitter. Então, cria uma conta, galera. E nos siga lá, beleza? Tamo junto. Vamos lá, então. Essa meta aqui não foi cumprida, né? Fazer o quê? Mas, para 2018, tudo isso vai mudar, eu creio. Em nome de Jesus. Vamos lá. Próxima meta, então. E, para mim, é a meta mais importante do canal. Que são as ações sociais, galerinha. Quando eu comecei o canal, um dos meus principais objetivos seria angariar a quantidade máxima de pessoas que eu pudesse, para que, através dessas pessoas que tivessem acesso ao nosso conteúdo, nós pudéssemos ajudar outras pessoas. Foi assim no caso do pequeno Walter, que tinha um problema de macrocefalia e ele precisava fazer uma cirurgia urgente e precisava engariar 12 mil reais, galera. Nós fomos avisados em um dos nossos grupos de WhatsApp e, imediatamente, nós mobilizamos em uma corrente do bem no Facebook. E, não só a gente, mas muita gente do Brasil também participou dessa campanha. E nós pudemos dar nossa pequena contribuição. E, graças a Deus, tudo deu certo. E o pequeno Walter pôde fazer a sua cirurgia. E o outro caso, bem mais recente, é da Talita, né, pessoal? Que tem síndrome de bridas. A filha do nosso mano, Marcos Guilherme. Que, em parceria, galera, com a Pestubers, nós pudemos fazer uma grande ação social e ajudar ele a juntar um dinheiro também que a Talita precisa fazer uma cirurgia agora no final de agosto. Ele precisava arrecadar bastante latas de leite para que ela pudesse estar acima do peso para poder fazer a cirurgia. Graças a Deus, conseguimos fazer isso. Então, quero agradecer a cada um da Liga Pestubers que nos ajudou, que ajudou da forma que pôde. Eu queria só abrir aqui um espaço, um parênteses para falar aqui do Luiz, do PestVícioBR, do canal PestVícioBR, que mobilizou também um pessoal lá da igreja, onde ele participa, a levar algumas cestas básicas e uma quantidade boa de dinheiro aí para ajudar o Marcos e ajudar a Talita neste momento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aí, galera. Vocês são muito fera, Liga Pestubers. Vocês são mitos. E também, galera, todos vocês já viram aí falar do caso do nosso mano Pierre Player, galera. Do youtuber Pierre Player, que tem paralisia cerebral e é um grande exemplo para nós, porque é um jogador de pés, galera. Um jogador de pés. E em parceria aí entre a Pestubers e a PestVícioBR, nós organizamos aí a entrega de um Playstation 4 para o Pierre, pois antes ele jogava no PC. Agora ele queria jogar no Playstation 4, então nós conseguimos para ele aí, através da loja Nova Era, um Playstation 4, galera. Vou deixar aqui para vocês acompanharem o vídeo do momento da entrega do canal do Afonso. O Afonso tem parceria aí com a loja Nova Era e nós conseguimos aí todos juntos entregar esse Playstation 4 totalmente de graça para o Pierre, pessoal. Totalmente de graça, beleza? Acompanhe como foi a entrega e nos vemos daqui a pouco. Acompanhe como foi a entrega e nos vemos aqui. Eu quero aproveitar aqui, pessoal, e fazer um agradecimento especial à loja Nova Era, que nos ajudou nesse projeto em entregar o Playstation 4 para o Pierre. A loja Nova Era, pessoal, tem aí o telefone, o endereço, o WhatsApp da loja. Se você quer comprar consoles, games, galera, loja Nova Era. Uma loja muito conceituada aí no mercado, em parceria com o Afonso, em parceria com bastante gente. Então, o link da loja Nova Era está na descrição, pessoal. Dei aí uma moral para a galera que, de todo o coração, juntamente com a ideia aí do Rogério Eddon da Liga Pest Subbers e a influência aí do Afonso, né, através da loja Nova Era, conseguimos aí o Playstation 4 para o Pierre. Muito obrigado, loja Nova Era. Link da loja Nova Era está aí na descrição do vídeo também, galera. Dá uma passagem lá para conferir todos os preços porque estão muito bons. Beleza, galerinha? Então, a nossa meta de ajudar em ação social, ela foi cumprida, galera. Muito obrigado a todos vocês por isso, pessoal. E agora, vamos aos nossos agradecimentos especiais aqui do canal, pessoal. O PES 2017 vai deixar saudades, pois através dele eu conheci cada um de vocês. Vocês que, desde que apareceram em minha vida, têm me feito muito mais feliz. E eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um. Muito obrigado a todos os amigos que fizemos através do PES 2017, independente de qualquer coisa que possa ter acontecido durante o jogo. Levadores, legadores e entre outras coisas. Nós criamos uma amizade muito grande durante ele e é isso que mais importa. Então, eu quero começar aqui os agradecimentos. Primeiramente, óbvio, ao nosso Deus Todo-Poderoso que tem nos dado saúde e inteligência para conduzir o canal até aqui. Então, toda honra e toda glória sejam dadas a ele. Em segundo lugar, quero agradecer aqui a loja Horizon pela parceria firmada durante o PES 2017 e que se prolongará durante o PES 2018, acredito nisso. Em especial ao Juan do canal Forrest Gump Gamer, que me contactou para que pudéssemos estar juntos nessa parceria durante o PES 2017. A galera também da Top PES Brasil, que também nos deram uma força durante o PES 2017. Estamos iniciando uma nova parceria para os campeonatos de PES 2018, organizados pela Top PES Brasil. Aguardem aí, pessoal, porque isso será uma grande novidade no canal. Dentro e em breve vocês vão estar sabendo disso. Um agradecimento especial também à Liga PES Tubers, que nos chamou para participar com eles dessa Liga de Youtubers, onde nossa parceria está indo cada vez mais longe. E aguardem, pessoal, pois virão surpresas muito boas da Liga e em breve vocês verão aqui no canal. Quero agradecer também a todos os nossos grupos de WhatsApp, galera. Nós participamos aí de vários grupos de WhatsApp de PES e, em especial, aos participantes do grupo da Família PES Interativo, pessoal. Não dá para citar o nome de todo mundo aqui porque eu seria injusto, né? Porque esse grupo da Família PES Interativo nos apoia em tudo que a gente faz, galera. Nós estamos juntos, galerinha. Muito obrigado. Vocês são feras demais. Um abraço para cada um de vocês e, claro, a todos os nossos inscritos fiéis aqui do canal e nossos parceiros e todas as nossas redes sociais também, pois se não fosse por vocês, esse projeto não avançaria. Então, um grande abraço e um beijo no coração de cada um aqui do Nandão e eu espero contar com vocês no PES 2018, onde teremos muito mais novidades aqui para o canal. Fiquem ligados e não percam nossos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E nos siga em todas as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Para quem não nos conhece, eu sou o Nando Mendes e esse aqui é o canal PES Interativo, onde você encontra um jeito diferente de falar de PES. Até a próxima, pessoal. Fui! E aí Tchau, tchau